Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos começar esta edição conversando ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as últimas informações sobre a votação da reforma trabalhista no Senado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Voltamos aqui do Senado. Olha, Carolina, nesse momento o presidente do Senado Federal, senador Eunício Oliveira, voltou para o plenário e está fazendo um apelo para as senadoras que estão na mesa diretora do Senado desde o fim da manhã para que elas deixem a mesa diretora e a sessão possa ser reiniciada no plenário. Essas senadoras, elas reivindicam que para deixar a mesa diretora, elas querem que pelo menos um destaque seja acatado pela base aliada do governo aqui no Senado. Aquele que não permite que gestantes e lactantes trabalhem em ambientes insalubres. O senador Eunício Oliveira, ao sair do gabinete e se dirigir ao plenário, disse que se a partir do apelo as senadoras não deixarem a mesa diretora do plenário, ele vai buscar outras dependências aqui no Senado para reiniciar a sessão que vai votar o projeto de lei que moderniza a legislação trabalhista no país. Pelo roteiro original, se a sessão for reiniciada no plenário do Senado ou em qualquer outra dependência, a ideia é que os senadores, eles possam fazer uma apresentação, uma discussão em relação ao projeto e os líderes dos partidos possam encaminhar os votos de cada bancada. Na sequência, o que é votado é o texto original do projeto, que já passou pela Câmara dos Deputados e por três comissões no Senado. E depois do texto original ser votado e aprovado, possivelmente ou não, o que é votado são os destaques que, como eu disse, podem modificar o texto original aprovado na Câmara. E é por isso que há esse impasse aqui no Senado. Caso as senadoras sejam atendidas e a base aliada acate esse destaque apresentado pelas senadoras, o projeto original, o texto original da Câmara, acaba sendo modificado no Senado e o projeto volta para a Câmara, o que a base aliada do governo não quer. Caso a sessão seja reiniciada para o projeto ser aprovado, é necessária a maioria simples dos senadores na hora da votação. Considerando que os 81 senadores estejam no plenário ou em qualquer outra dependência aqui do Senado, são necessários 41 votos favoráveis para que o projeto seja aprovado e siga para a sanção do presidente Michel Temer. Ele altera mais de 100 pontos da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, mas mantém preservados os direitos fundamentais do trabalhador que estão previstos no artigo 7º da Constituição. Eu volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada pelas informações, Paula Salve. O governo lançou hoje o Plano Safra 2017-2018 do Banco do Brasil com um aumento de 30% no total de recursos. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer voltou a falar que o Brasil está no rumo certo e que pretende entregar um país estabilizado economicamente para quem o substituir em 2019. O recorde se deve às condições climáticas favoráveis ao aumento da produtividade média de todas as culturas, com destaque para a soja e o milho, que tiveram alto nível de aplicação tecnológica. A produtividade de soja chegou a mais de 3.300 kg por hectare na atual safra e o milho atingiu mais de 5.500 kg por hectare plantado, além de um pequeno aumento de 4% na área plantada. O Brasil colheu este ano mais de 50 milhões de toneladas de grãos em comparação à safra passada. Esse é um dos principais fatores para o crescimento da economia em 2017. 50 milhões de toneladas, um quarto a mais do que o ano passado, aliás, um pouco mais que um quarto, 27% a mais, significa movimentar mais caminhões, mais portos, mais oficinas, enfim, são pessoas com mais trabalho. No momento que nós temos um desemprego muito elevado, a agricultura contribui de forma efetiva para melhorar o estágio da economia do país. O segundo, que são as taxas de inflação. Foi divulgado há uma semana a taxa de inflação de junho e que foi, na verdade, aconteceu uma deflação de 0,23, o mercado esperava 0,15. Isso, do ponto de vista das famílias, do consumo, é extremamente positivo. E nesse número, que pesou de forma muito efetiva, realmente foram o preço dos alimentos. São mais de 100 bilhões de reais disponíveis para produtores, cooperativas e empresas do agronegócio. O dinheiro é para operações de custeio, comercialização e investimento. A ideia é impulsionar ainda mais a atividade agropecuária no Brasil, que responde por 22% do produto interno bruto, o PIB. O Brasil é o maior exportador de soja, de suco de laranja, de açúcar, de café e carne de frango. Eu posso afirmar aqui que o agronegócio é o propósito do nosso país. Uma safra se faz com planejamento. Todos nós sabemos que se não houver planejamento nas compras dos nossos insumos, não houver financiamentos na hora certa, não adianta o São Pedro colaborar com a gente, porque nós não vamos ter condições de fazê-lo. Os juros do Banco do Brasil para a safra 2017-2018 caíram um ponto percentual em relação ao período anterior nas linhas de custeio, investimento e comercialização da agricultura empresarial. A ideia é possibilitar o uso cada vez maior da tecnologia no aumento da produtividade. O produtor de arroz, Erian, e o filho, Ivan, que tem uma propriedade em Goiás, acompanharam a cerimônia de lançamento e ficaram otimistas para a nova safra. Vamos ver se conseguimos pegar um pouco de dinheiro mais aí para nós produzirmos mais. A gente tem a expectativa aí de conseguir um financiamento bom aí para aumentar a produtividade e com o futuro aí, se Deus quiser, conseguir um armazém também para poder guardar os grãos e tudo mais. Esse ciclo de crescimento é para valer. Não é um crescimento artificial baseado em uma bolha de crédito que leva simplesmente a uma subida do consumo e depois a uma queda. Não. Ao contrário, este é um crescimento baseado em investimento e, portanto, sustentável ao longo do tempo. O presidente Michel Temer afirmou que o sucesso do agronegócio é estímulo para superar a crise econômica e também falou sobre o momento político do país. Ele disse que não há motivo para medo e que está trabalhando com responsabilidade para botar o país nos trilhos. A Câmara, nesta semana, não posso deixar de dizer isso, tem uma importantíssima decisão a tomar, ainda nesta semana. E eu respeitarei qualquer que seja o resultado da votação. Não é hora de dúvida, de receios, é hora de respostas rápidas. E, convenhamos, de vez em quando eu vejo, dizendo, se a economia vai bem, não precisa de governo. Precisa, sim, porque foi este governo que botou a economia nos trilhos. Foi este governo que está colocando o trem nos trilhos para que quem chegar em 2019 possa apanhar a locomotiva com os trilhos no lugar. Esta edição do Repórter NBR termina por aqui. Todas as reportagens você confere no nosso canal no YouTube ou em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.